Oi, galerinha! Oi, Ninho! Eu sou o Antônio Neto e essa é a minha irmãzinha Melis. Hoje a gente vai abrir esse furo de pequimão. Hoje a gente vai abrir o escuro do Fernando. A gente vai abrir o resto da coleção e a minha mãe vai ajudar. A gente vai abrir o escuro do aqui e aqui. Esquerdão caiu de ponta cabeça! 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 Esquerdão te acerrava, galerinha! Olha aqui! Eu vou voltar de volta! Vamos! Já que a gente montou o... o... a gente foi montar o Bomba! Ela pode ficar com queda, mãe. Deixar aqui. Vem comigo! Eu vou começar com o Bombaçado aqui mesmo. O manual do Bombaçado. Esse é o manual do Bombaçado, galerinha! Vamos contar? Coloca a todos assim Vamos lá! Vou lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.